A VASSOURA SAGRADA Nesse assunto, vamos ver se eu consigo desenvolver mais alguma coisa aqui Já matamos todos os bosses Falta sabe quem? A Imperatriz de Luz Pois é, pois é, pois é Imperatriz ainda não foi assassinada nessa série O Golonzeima já foi, né? Sim, já foi, eu lembro desta fadídica batalha E falta o Duque Fichirão também Quais dos dois eu vou focar? E tem outra coisa A Dungeon Eu vou precisar pegar recursos da Dungeon Não sei se eu tenho ectoplasma suficiente pra fazer Mas Medalhões da Lua Abóbora E presentes do mal criado Pra poder invocar Frostmum Que aí vai ser outro conteúdo pra gente também Tem tanta coisa pra fazer, né? Por exemplo, dinheiro também é uma coisa que eu não tenho ainda nessa série Fazer uma farmzinha de dinheiro De repente Seria interessante Então agora que a gente deu uma resumida nas coisas que tem para fazer Lembrando que a gente tem que fazer as estações também na nossa trilha aqui de trem O que eu vou decidir? O que eu vou fazer? Bom, eu tô pensando Independente do que eu vou fazer Clorophyte vai ser muito importante Se eu for na Dungeon pra juntar espectro e fazer uma amadura espectro Eu vou precisar de Clorophyte Se eu for inventar o Duque Fichirão Ou a Imperatriz de Luz Eu vou precisar de Clorophyte Por causa das balas teleguiadas O problema é que eu não tenho ainda a metralhadora do Papai Noel E ela é uma ótima arma Pra enfrentar tanto a Imperatriz Quanto o Duque Utilizando as balas de Clorophyte Então parece que temos um objetivo Frostmum Só que ir para Frostmum do jeito que eu estou agora Eu acho que não vai ser possível por falta do tal do Ectoplasma Então aí a gente volta pra Dungeon E nosso assunto vai ser um looping Não! Na verdade eu tenho Ectoplasma Nice! Mas que pelgué é essa? Vocês estão vendo isso aqui? Isso tá certo? Eu clico duas vezes E aí eu quero colocar o negócio aqui Agora foi? Ele tava indo pro meu inventário Não sei porquê Ah, eu entendi Porque o número não tava certo, né? Agora eu tô com o número sagrado Agora vai, né? Agora vai Tudo bem Entendi o bug Tudo tá explicado agora Eu preciso dar alma do medo, né? Pra fazer o presentinho Só que eu vou ter que fazer umas preparações extras, né? Eu acho que eu já não posso sair na tretagem Contra Frostmum Se bem que, cara Eu acho que dropar esse item do Papai Noel Aí não vai ser tão difícil, né? Não é tão difícil Papai Noel até que parece bastante durante a Frostmum Então tá aqui Todos os recursos necessários pra fazer os presentos Quatro presentes O sol já tá se pondo Eu nem vou tentar fazer o evento natalino agora Vou ver quais são as preparações necessárias Pra gente poder fazer o evento certinho Sem desespero, né? Sem desespero, Luca O fruto de muitas das minhas mortes Nessa série aqui É o desespero É a pressa Ah, isso quer dizer que eu vou ter que fazer mais evento de lua abóbora, né? Porque eu tô tentando lembrar Qual arma mais incrível que eu posso coletar durante Esse evento, assim Que vai ajudar a gente bastante agora Eu não consigo lembrar de nada muito especial Tem o canhão da abóbora Que é me Tem a espada da abóbora Que funciona pra algumas estratégias apenas A gente vai usar ela depois pra fazer a Zenit Mas é me Também Nesse momento do jogo Eu não consigo lembrar de nenhum drop fantástico O cajado dos corvos Que é legalzinho De invocação, né? Em algumas situações ele é mais interessante Não tem muito mais o que fazer mesmo nesse sentido Pegar uns blocos de lhama É, não é lama É, lhama Então vamos pegar clorofate todo dia Que agonia, né? Tem que ficar olhando um relógio, né? Quando é horário Tem que voltar É, vamos lá, alienígenas Olha, os bichos vão deixar eu morrer mesmo Mas são uns Os emané Esses alienígenas Que bagunça do cão Desgraminha É palhaçada, né, mano? Esses alienígenas são burros Olha aí É maior topante do que é lado aqui, cara Ah, tá Ah, tá Ah, tá bom Sim O ataque das três aranhas Pelo amor de Deus Alienígena não desenrola nada No subterrâneo Esse bicho é muito devagar, bicho E pior que não tem uma boa opção ainda, né, de minion Eu cheguei a pegar as faquinhas Dá vontade de voltar pra elas Porque elas pelo menos atravessam blocos E atacam tudo que tá por perto O meu mapa não tem o tigre, né? O tigre é bom também, velho Mas meu mapa foi gerado no 1.3 Não tem o tigre pra pegar Ah, mas... Picaretando uma tartaruga E ela morreu Tô aumentando um pouco também minha farm Mas já é 4 da tarde, né? Vamos parar com isso, Lucan Vamos ver se eu não demoro muito pra arrumar meus itens, né? Ah, o caio de abóbora eu já tenho, né? Já tinha conseguido É, Lucan e suas confusões Aqui tá tão bagunçado que eu nem vou mexer agora E eu não vou de set summoner não, hein? Vamos ver como eu desenrolo isso aqui com o set ranged The flashes Que é o que eu tenho de munição aqui, né? Como eu vou ficar de vassoura Eu posso tirar os itens de mobilidade, né? Eu consegui ficar bem defensivo Até um pouco focado na força também Eu tenho que melhorar o encantamento dessa runa Mas eu acho que eu devo ter uma runa boa Já bem encantada disso aí Deixa eu ver que horas são Vai dar tempo? Hum... Vai ficar apertado Mas tudo bem Eu não quero ir muito longe no evento A gente não precisa começar também No horário mais cedo possível O problema é que o Goblin tá no outro lado do mundo 3% de dano é aceitável Deu noite já? Deu Então vamos com as poções que eu tenho Não vai ser um evento muito bem preparado Vou na chuvinha de flash E vamos ver o que que dá Vamos ver se o meu espalho tá conectado aqui Definido agora Tem que quebrar um carinha aqui Que tá trolando a gente Cadê ele? Tá aqui Trolador, trollador Muito trollador Depois eu ajeito isso aí Bora lá, né? Economia de munição Trazer um minion extra Sempre bem-vindo Independente da situation E que comece Uma Frostmum Lua congelada foi invocada Vamos tirar todos um Não vai aparecer bicho nenhum Sabe por quê? Porque a gente tá no esqueminha, né? A gente tá no esqueminha Aí se eu subir aqui Eles começam a aparecer Bora no esquemex Até começar a aparecer os primeiros bosses Nosso objetivo é só a metrador do Papai Noel E depois a gente segue pra outras caminhadas Os barqueiros eles vão me acertar Olha só, olha só É um mini bola de réu aqui, ó Tudo que sobe e desce Tudo que desce e sobe Me acertou Ah, apareceu o boss Apareceu o boss Vou pegar um pouco mais de distância agora Ficar um pouco mais esperto Pra esse boss morrer feliz aí Morrer tranquilo Não é não, boizão DPS de 2 mil aí Não é tão ruim, né? Tamo desenrolando Tamo desenrolando Subi mais um pouquinho Tá vendo como parece uma árvore Do nada Ele não tem problema É mais ou menos O que eu tô procurando aqui mesmo Mas é Papai Noel Que eu estou em busca Chamem os Papai Noéis Minha vida tá bem baixa Vou descer um pouco aqui Pra ver se eu consigo parar O spawn de bicho Pegar uma vidinha aí Mas tem uma porcaria aqui ainda Ô, droga Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Minha vida tá muito baixa Ou eu mato esse bicho Ou eu morro Eu matei Aproveitar Ô, ô, ô Tá levantando o quê? Ai, caramba Ela deixou uma armadilha aí Bom, agora eu vou ter que esperar A minha vida encher, né? Porque eu não vou correr isso Que é de morrer durante o evento Enfim, a paz neste evento Agora seria interessante Eu estar com aquele cajado Ou melhor, acessório De cura rápida, né? O amuleto dos mitos Eu tinha ele Mas acho que eu perdi Nessa série Por causa daqueles bugs Que davam, né? Ah, eu poderia estar também Com a... Com o acessório do golem, né? Podia recuperar a vida rapidinho Então vamos lá Vamos voltar ao evento Cara, esse negócio De dar break no evento É muito bom Barulho de ferro Papai Noel chegou? Não São os Elphicopters Vamos baixar Que o negócio tá feio Eu tô sem os buffs, né? Agora que eu tô me ligando disso Vamos tomar os buffs Tá aí, ó Um monte de coração perdido aí Vacilo, hein, Luca? Papai Noel apareceu Finalmente Não tem que dar uma poluída boa No cenário, né? Papai Noel foi morto Descer aqui Pra deixar as coisas Um pouco mais estável Ou não? Não, tá de boa Será que eu já consegui Meu drop? Eu não sei Eu tô sem a poção Do arqueiro, né? Vacilo Eu só não quero Que apareçam Ice Queens Sério Eu não faço Nenhuma Questão De que elas apareçam Jogo E até agora Apareceu só um Papai Noel Só porque eu quero Bichão, né? Não aparece Agora a árvore de Natal Apareceu um monte E... Eu falei que eu não queria Jogo Eu falei que eu não queria Jogo Na moral mesmo Não queria, não Até que eu tô desenrolando Pra matar ela, né? Tá indo metade da vida Dela já Até porque ela Encarou aqui O espírito do peão Do baú mesmo, né? Rodou ali por algumas semanas É bom, né? Quanto mais estática Ela ficar mais fácil Fica de acertar essa danada Essa danatinha O bom da rebimbagem É que vai disparar Pra tudo que é lado, né? Dependendo de onde ela aparecer As flechas vão acabar Acertando ela Só não é eficiente Vamos usar essa outra arma aqui, ó Aí você se move, né? Porque aí o DPS é mortal Ih, me congelou Me congelou Congela não, caramba Congela não, meu Aí, matei, matei, matei Mais uma não Espera, Jogo Manda Papai Noel Não manda não Essa mulher não, Jogo Caracoles, hein? Que roubança Que roubança Ah, cadê os Papai Noel, bicho? Acabou o evento? Da hora, hein? Foi super estável Bem agradável Olha os presentes aqui, ó Vamos desligar essas armadilhas No meio da confusão Eu não enxerguei Se a gente conseguiu dropar Alguma coisa muito excelente, viu? Mas eu só quero a metralhadora Pra ir buscar a Imperatriz, cara É tudo o que eu quero Só a metralhadora Metralhadora Trá, trá, trá O que que é isso, né? O que que esse Luca tá falando? Bom, de drops remanescentes Aqui não tinha muita coisa não, hein? Vamos dar uma olhada no inventário E... Nossa! Foi fraquinho Fraquinho de tudo, né? Nada de muito bom Só a espada de Digon Bell Que pra mim não é muito útil Já que nessa série eu pretendo focar em Summoner e Ranger de apenas, tá? Não pretendo ir pelo caminho mágico e nem melee Pelo menos não teve morte Olha só Tá bom, né? Já há baita evolução Removendo um spa Usando um espelho Estamos de volta em casa Vou refazer o evento agora com as flechas estrelares Será que é melhor? Eu nem sei se eu tenho delas pra falar real, né? Elas fazem cair fragmentos extras Mas eu não sei se o DPS vai ser equiparável E ela foi nerfada quando utilizada com esse arco em específico que eu estou usando agora Flecha consagrada Deu pra fazer uma cota interessante de flechas Acho que não custa nada deixar a arma de abóbora aqui pra gente dar uma testada também, né? Vai que fica legal Ela é rebimbante, né? O vendedor de munições tá onde, hein? Onde que tá aquele cabra? Comerciante de armas? Bah! Ele nunca nem existiu Mano! Ele não tá no meu mapa? Ele deve tá numa casinha isolada Não, esse é o caso do... Senhor Pirata Ah, eu tenho a pedra do filósofo, mas não tenho o amuleto dos mitos, é isso? Curioso Isso quer dizer que eu nunca encontrei a band de regeneração Curioso Tenho sim, caramba Deixei de ser louco Peraí, era essa a fusão, né? Ou será que era outra coisa? Será? Não, era isso mesmo O que eu tava fazendo sem esse negócio, eu não sei Mas temos aqui o amuleto dos mitos Que faz com que a gente tenha uma pequena geração extra de vida E... Possamos tomar poção mais rapidamente Deixa aí que eu não tenho certeza se eu vou usar ela mesmo Mas fica aí Agora tinha que fazer a poção do arqueiro, né? Será que eu já não tenho ela por aqui? Pegar lentes de contato magnéticas Se não tiver magnética pode ser a normal, tá bom? Meu Deus Vou deixar no inventário aqui pra ver se aparece a receita Será que tá faltando um day blue? Vamos ver Não, tá aqui, ó Tá aqui São do arqueiro O vendedor de munições não apareceu ainda Eu tô achando que ele tá aqui Ele tá aqui, Lucan Oxi Eu não te vi, menino E eu olhei umas duas vezes ainda Só pra ter certeza de que eu não tava fazendo besteira Mas eu sim estava fazendo besteira, né? Um pouquinho de abóboras rebimbantes Pra ver o que acontece Inclusive se eu achar que a abóbora tem mais Efeito benéfico Do que as flechas Eu vou levar a Red Gear aqui, né? De repente eu equivo E troco meu bônus De flecha pra foguetes Eu só quero a metralhadora, hein? O jogo para De mão de vaquice com o Papai Noel Pare com isso Infelizmente logo logo, né? Eu vou ter que fazer pesca Lá vamos nós para mais uma Frosta Muna Frosta Muna iniciada Com sucesso Deixar as abóboras rebimbantes aqui, ó Com os efeitos que elas causam Cadê os bichos spawnando? Ele tá devagar hoje, hein? Tá aí, começou Ou não Essas abóboras até que estão causando um estragão interessante Aqui nessa parte, né? Elas parecem que inibem um spawn, né? Engraçado isso Vamos lá Wave 4 barra 20 Olha lá Vamos ver se a árvore demora muito pra morrer Pra essa explosão de abóbora Vou tankar Vou tankar Porque aqui tem coragem Aqui tem coragem Aqui tem suicídio, aparentemente, também, né? Morre logo, desgrama Fico tomar a primeira poção Mas fui mão de alface, né? Dava pra esperar mais um pouquinho, Lucan Dava pra esperar, cara Ah, já que eu tô brincando de abóbora Né? Vamos focar nela direito Coloquei o elmo certo Que traz bônus pra abóbora Inclusive aqui eu acho que eu posso ficar parado Trazer mais bônus ainda de dano, né? Ah, mas aí esses caras vão ficar me batendo aqui Pega eles! Pega eles! Malditos elfos quânticos Quanticópteros Eles vão me matar Claro, claro que eles vão me matar Mas é claro que vou morrer Para malditos elfcópteros Eles são os piores inimigos desse evento Eles sempre foram uma tragédia Sempre me mataram Eles são os piores seres quânticos Desse natal maligno Como eu detesto Nem detesto, eu detesto Vamos tomar os buffs, né? Vamos tomar os buffs Reparar com esta hipocrisia Vamos com potência E com amor no coração Destruir os inimigos Que querem fazer o mesmo por mim Mas eu quis ficar parado Eu fui folgado também, né? Eu quis ficar parado Pegar o bônus da armadura, né? E mesmo assim vou tentar de novo Olha lá, mas os helicopters Claro, eles sempre, né? Desgrama de bicho chato Eles atravessam blocos Porque se eles não atravessam blocos Eu vou fazer um corredor Subir um bagulho aqui Para eles ficarem presos para sempre Nunca mais aprontar isso comigo Nunca mais, nunca mais Vamos lá, abóbora Pinga e explode Pinga e explode Melhor bebida do boteco Tobe um pouco de pinga E depois exploda E o velho batuta Curte umas explosiones? E o papai noel batutístico Será que ele curta É umas abóboras pingantes? Mas não é lá um DPS Muito extraordinário, né? Sejamos sinceros Que de repente pode até dar mais uma morte aí Se eu não ficar esperto De repente pode dar até um ruim Muito ruim mesmo, viu? Ó, mas caramba Mas aparece porcaria de De helicóptero, de elfo Vai pra lá O seu shopter do inferno Desgrama Vou ter que ser proibido Esses caras aí, hein? Vou ligar pro Ibama Pra NASA E pra sociedade Das criaturas místicas do além Papai noel morreu Vamos pegar os coraciones Vamos matar todo mundo aqui de pertinho Olha lá Quem é que não tá causando confusão aqui Vamos trocar de sete, né? Vamos colocar agora O elmo De ataque quântico O elmo De ataque com arco, né? Não sei se tem buff pra renovar Acho que não Bora lá Agora é a chuvinha das estrelas Agora é muito amor DPS aí Vamos ver se vai desenvolver Se vai ser legal, né? Papai noel apareceu de novo Vai papai noel Dropa o bagulho aí, tio Caramba Parece que tá te causando Bastante dano, né? Assim Tem muitos números na tela Se tá eficiente ou não Não dá pra saber Com certeza Mas que a gente tá causando Um daninho legal aí Parece que tá assim Que eu vou morrer também Parece também Mas pra estar morto Basta estar vivo, né? Ou algo assim Na verdade Pra morrer Basta estar vivo, né? Então eu não tô vivo não, viu? Faz de conta que eu não tô vivo Não me mata Aí, papai noel vai cair, hein? Menino batuta se foi Ah, rainha de gelo É uma parada Que eu realmente Não tô tancando, viu? Não é a parada Que eu tô buscando Nesse evento, jogo Manda papai noel Papai is from theels A rainha tá levando Um DPS bonito, hein? Posso forgadamente Ficar Pai, não me congela Droga Eu ia falar Que eu poderia ficar Forgadamente parado Enfrentando ela, é Vai nessa, Luca Vai Confia Ela deu que não vai girar mais, né? Por que a estrela Não deixou pegar Né nessa rainha safadinha? Já é, eu fiz, né? Vamos, filha Foi Cadê papai noel? Não tem papai noel mais Vai aparecer mais uma já O problema Se eu me congela Eu caio na lava congelado, né? Ia ser um Hits combo lindo Gelado, mas queimando Ah lá, ah lá Meu Deus do céu Depressão Minha olhe A lava cancelou O gelo Fiquei tão pouco tempo congelado Mas essa arma é bem ineficiente Pra matar a dona, né? A dona rainha de gelo Não desenvolve bem Com esse arco aqui Ai Ai Sai daí É bom que eu caí em cima De uma montanha de corações, né? Foi o congelamento mais seguro Que eu já tive na minha vida Aqui tem que usar Os dons da geometria, né? Pra acertar essa fela da manhã Aí, ó Os relâmpagos aí, bicho E cadê os papai noel, velho? Veio dois dessa vez, né? É diferente de um Tá reclamando o que, Luca? Veio o dobro Veio o dobro É, tá numa estabilidade aqui Que talvez eu possa até focar Em mais DPS, hein? Ai, papai noel Papai noel Foca com tudo Foca com tudo nesse velho Batuta doido Ah, mas apareceu rainha também Mas dane-se a rainha Vai no papai Vai no papai Vai no papai noel Vai que o tempo tá acabando Ah, alguns minutos Ele vai sumir Papai noel vai fugir com tudo Quer ver, ó? Filho da mãe Vai fugir Eu não tô acertando as flechas É porque o bicho é muito rápido Aí, ele não fugiu Ele não fugiu Papai noel é corajoso Não, fugiu, fugiu sim Pega, pega Pega, papai noel Que disparo que eu vou usar Pegar ele, velho Eu vou morrer pro papai noel Não acredito Vai, abóboras Vai, abóboras Vai, abóboras Que cena incrível Perseguição de papai noel Perseguição de papai noel Ele entrou no bloco Ele fugiu Vamos lá, pega, abóboras Não tem nada mais rápido que isso Vamos, abóboras Vamos Meu Deus, que cena é essa? Que cena é essa? O que tá acontecendo? É esse? Boa Não Meu Deus Eu tô gravando isso, né? Eu tô gravando isso Não é possível A grande perseguição Ao papai noel maldito Meu Deus Mano, o que que foi isso, cara? Ai, que pânico no coração que me deu, velho Eu pensei que não ia dar tempo de matar esse véi Mano, do céu Meu Deus O que que dropou? Que não é isso que eu tô procurando no jogo Ah, tá tudo errado, velho Cadê a metralhadora aqui? Não, não, não Para, para Para, para É muita sorte zicada Não é possível Peraí Peraí Desliga as armadilhas Não, não, não Impressionilson Negócio desse Inacreditível Meus olhos até lacrimejaram agora Foi emoção demais Lágrimas de dor e de amor Pera lá Pera, ó Não é possível Que isso tá me acontecendo Peguei Acho que eu peguei todos os itens Daquela região, né? Ficam tudo aqui Na moitinha No esqueminha Essa arena tá excelente, né, cara? Tô curtindo essa arena Se bem que eu tô sobrevivendo mais tempo Aqui também No evento Porque a gente não tá no master, né? No master a coisa fica bem mais difícil Eu tô sentindo um pouco mais fácil o evento Mas é mais por causa do master Do que da arena Mas a arena tá ajudando Deixa eu voltar ali onde ir Mano Eu não acredito que eu morri, véi Ah, véi Serião, véi A grande perseguição Terminou de um jeito inexplicável Mano, mas vocês já imaginaram Uma cena dessa no Terraria? Perseguir Um Papai Noel Fugião Depois do final do evento Com abóboras Com abóboras, véi E as abóboras Eu sou um pouquinho mais rápido Que o Papai Noel, né? Que loucura, né? Que doideira Mas vamos lá O impressionante O inaceitável O injustificável Aconteceu Tá? Nós conseguimos Um dos itens mais raros Que sempre eu tenho Extrema dificuldade De dropar no evento Que é o canhão Do homem das neves Dropou antes Do que a metralhadora Do Papai Noel Que era a única coisa Que eu queria E que sempre dropa Vários, vários e vários Eu sempre vindo todos É sério, Terraria É sérião Que tu fez isso Comigo Você tá Você tá nesse rolê mesmo? Não Palmas Excelente Isso aqui é de outra terra De outro mundo Isso aqui está sujeito A uma Uma pesquisa A um estudo científico Isso aqui não é possível Tá aí, né? Tô contente Mas tô triste É, tá bom É bem, bem lucânico Esse tipo de coisa, né? Faz parte de nossa cultura E o que que é Esse canhão, galera? É um canhão dropado Pela Ice Queen É, pela Ice Queen E ele tem A propriedade De transformar Os mísseis normais Em mísseis teleguiados Isso quer dizer Que se eu ficar largando Mísseis a esmo Eles vão encontrar Os meus anamigos O que pode ser Um bom substituto Para a metralhadora Eu vou aceitar Esse presente, né? Eu vou fazer mísseis De alta qualidade Vou tentar fazer Pelo menos E a gente tenta usar ele De vez as balas De Coro Fight Se a vida te dá Limãos Faça uma Limonada Ou uma laranjada Você chama sua Limonada do que você quiser É isso aí, então, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.